E aí cachorreiros e gateiros, você por acaso comprou uma caminha e seu cachorro detestou? Calma, hoje eu vou te ensinar dois passos super simples para o seu cachorro aprender a adorar caminha nova. Eu sou Luisa Cervenca, terapeuta comportamental de cães e gatos e hoje eu e a Aurora vamos te mostrar como fazer para o seu cachorro adorar caminha nova ou qualquer lugar que você queira que ele deite e fique bem tranquilo. Mas antes eu quero saber, aonde seu cachorro dorme? Você já comprou uma caminha nova e ele não gostou? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para se avisar do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Como vocês podem ver, não estamos aqui no nosso ambiente tradicional, eu estou virada para o outro lado, aqui é a gatificação do quarto dos gatos, mas é porque eu precisava ajuda da Aurora para fazer a demonstração para o vídeo de hoje. Então vamos começar sem mais delongas. Você vai precisar de uma caminha, eu estou utilizando aqui essa almofada porque a Aurora não conhece, então eu quero utilizar alguma coisa que ela nunca usou para treinar. Você vai precisar de ração, eu tenho ração aqui na minha mão. E você vai precisar de um cachorro, que está aqui no caso a Aurora mesmo. A Aurora é o que temos para uso, né? O primeiro passo é você ensinar que ir aqui nessa almofada, por exemplo, é uma coisa muito legal. Então todas as vezes que o cachorro for para cá, ele vai receber alguma coisa muito gostosa. Só que a gente não pode forçar, não posso pegar a Aurora, colocar aqui e falar, fica? Não, tem que ser a vontade dela, tem que ser a opção dela ir para lá. Não tem problema se no começo ela tiver um pouco de medo. Só o fato dela se aproximar da caminha, eu já posso ir recompensando. Aqui eu estou utilizando a própria ração, mas você pode utilizar petisco, alguma coisa que seu cachorro ame muito. Eu coloquei um pouquinho de ração aqui na almofada para ela se interessar. Vamos ver como vai ser a reação dela, se ela vai querer ou não. Então eu pego o petisco e vou trazendo ela para onde eu quero que ela venha. Então, ó. Pois a pata na almofada, eu já recompenso. Ela já foi toda na almofada. Muito bem! Muito bem! Aqui, ó. Isso! Muito bem, Mauá! Aqui, ó. Muito bem! Chegou onde a gente queria? Muito petisco, muita ração para ela. Não tem problema que o cachorro fique só um pouco aqui em cima e depois saia. A gente vai fazendo esse treinamento aos poucos. E jamais eu forçar o cachorro ir para cá. O que mais que eu posso oferecer aqui também? Um petisco muito gostoso, um mordedor muito legal, um brinquedo recheável. Tudo isso eu posso oferecer para o cachorro querer ficar mais tempo aqui na caminha do que em outros locais. Agora é só você fazer o treino aí na sua casa e me contar. Escreve aqui embaixo se o cachorro gostou da nova caminha. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Obrigado.